E aí, qual o plano de vocês? Já tá, já tá, já foi, meu amigo, já tá filmando. Já começou, deu claquete. É, já, já! Quando a gente começou a tocar, a gente tinha essa ideia, acho que o Pedro falou isso uma vez, que a gente tocava etnopop, porque tinha umas coisas meio de tocar uma reza árabe, e aí depois emendar numa música meio Everything But The Girl, assim, com letra em inglês, falando sobre o Maomé. Era uma mistura de ska, na primeira música que eu ouvi, né? Uma mistura de ska com jongo, com eletrônico. Forró, maracatu, ele, sério? Eu falei, Ê, cara! Eu vi a Bel mandando rap. Quando vocês tocaram lá no Morro da Conceição, eu perguntei se vocês tocavam em casamento também. A mágica do Mohandas veio com leme, né? On The Rocks. Ocupando um espaço que é lindo, que era totalmente subutilizado. O primeiro tínhamos umas 40 pessoas. O décimo primeiro a gente tem umas 800, 900 pessoas. Como mudou? Muita coisa! Tem uma hora que realmente eu desço, vou lá, me coloco no meio da galera e quero sentir aquela vibe. Hoje em dia é difícil arrumar um espaço ali, né? Na Pedra do Leme e no show do Mohandas. É lá. Eu acho que é lá. Não sei cantar direito, não. Sinto falta de passar umas tardes, sabe? Vendo o encarte e decorando a letra. A gente quer Mohandas no bolso, em casa, na festa. Na iPod. Na iPod. É minha campanha desde sempre. É importante ter um álbum, assim. É um primeiro álbum. Parece que é a primeira verdadeira realização profissional de uma banda. É caro fazer um CD, na real. Ainda falta gravação, mixagem e masterização. Depois da gravação ainda tem pós-produção, que a gente precisa editar se for necessário alguma coisa. Então isso tudo gera um custo muito grande, né? Então é legal esse negócio das pessoas poderem ajudar e fazerem parte de um coletivo lá grande, assim. Todo mundo, no final das contas, virando um artista de várias cabeças, assim, né? Porque a gente revisita tudo e a gente vai ser outro depois do disco, assim. E a nossa história até esse momento culminou nisso que a gente está colocando no disco. Então é importante pra gente ter esse marco, assim. Pra gente poder mostrar pros filhos e netos, assim, a parada que a gente fez mesmo. E com o coração e a parada que a gente faz sendo um trabalho que a gente ama. Eu quero pegar fogo! A gente sempre fez as coisas com a ajuda da galera. A gente sempre contou com os colaboradores da Etna. Com a galera que comprou o nosso barato em todas as festas. E eu fico feliz de estar junto de um projeto tão maravilhoso que funciona, que acontece de uma forma tão bonita, assim, apaixonada, né? Tem muito amor ali envolvido. Eu acredito que uma coisa feita com carinho assim, né? Sempre dá certo e pra mim essa é a fórmula do Mohandas, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Esse é o tom que eu puxei. Vivual. Tumera 1. Tumera. 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 Arrabal. Veteransómer. Tumera. 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 Obrigado.